E aí galerinha do youtuber, aí ó, aprendam, aprendam a emagrecer comendo bem, aí São três ovos, cem gramas de queijo coalho e um tomate É isso aí ó, isso é o café da madrugada Três e quarenta e um, daqui a pouco eu desço na praça, vou no poncho lá, pegar uns serviços lá pra trabalhar, pra descarregar o caminhão E fica aí a ideia aí, da dieta Wilson Kinder Falou galerinha, tchau, fui